Fala meus queridos, tudo bom? Esse vídeo é um agradecimento que eu deveria ter feito já há alguns meses atrás, há mais ou menos aproximadamente uns 10, 11 meses atrás. É para o grande influenciador do YouTube, com 400 milhões de acessos, uma pessoa muito querida, com o público aí, o guitarrista, Nando Moura. Meu irmão, eu fiz um comentário na época, no vídeo, agradecendo ali, acho que o meu comentário acabou passando batido devido a muitos acessos que você tem. Eu quero agradecer muito o que você lembrou de mim, muito obrigado mesmo. É claro que nós temos grandes artistas no nosso país. O problema é que eles não recebem um reconhecimento proporcional ao talento que eles têm. Artistas em abundância. Aqui eu escolhi cinco, é o meu top 5 guitarristas do YouTube. Eu vou começar com o Gustavo Guerra. Vejam só o que é que este animal toca. Eu reconheci um leque do Arda Nui aí, hein? E o leque que você falou, meu, esse leque não é do Eduardo Arda Nui. Esse leque é da música Summer Song do Joyce Atriani. Então, na verdade, é uma frase muito bacana que eu venho aplicando nos meus solos, que eu gosto muito. Na versão original do CD, essa frase, ela não existe. Ou seja, é uma frase totalmente modificada quando eu gravei do YouTube. Então, no meu CD, a frase é outra. Mas a ideia veio da música Summer Song, não do Eduardo Arda Nui. É, eu acho que tanto eu e o Edu bebemos da mesma fonte. E é o seguinte, eu não gosto de guitarrista que toca sorrindo. Brincadeira, cara. Você é um abençoado. Nós temos muita sorte de ter você no nosso país. Na época, eu não quis fazer um vídeo porque eu pensei, Puxa, sei lá, eu vou agradecer e mostrar e as pessoas vão pensar que estou querendo acesso, curtidas e tudo mais. E volto a mencionar nesse vídeo, estou fazendo isso daí não porque eu quero mais acesso no meu canal, ou eu quero likes, eu quero compartilhamentos. Tanto que vocês podem perceber que eu não fico pedindo isso nos vídeos. Mas é uma forma, como eu estou voltando a gravar os vídeos, faz uma ou duas semanas que eu venho postando com uma frequência bem legal. Então, eu resolvi agradecer já ao Nando Moura. Meu irmão, obrigado mesmo. Valeu pelo apoio, valeu pela sua lembrança. Isso pra mim é o que já importa, sabe? Não o fato da divulgação em si, mas sim por você ter lembrado entre, digamos, entre eu e você aqui. Isso daí foi muito bacana. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Valeu, irmão.